Oficina que atende a mulherada, faz sucesso em Brasília e tem até manicure. Já imaginou decorar sua casa com móveis feitos de papelão? Aprovada. Pra proteger e evitar roubos, uma capa em forma de moita. E na dica de negócio, vamos aprender a ganhar dinheiro montando um lava-rápido delivery. Tem a série empreendedor na melhor idade. Hoje eu sou feliz. E que tal contratar uma pavar pro seu cachorro? Eu achei que poderia ser uma ótima ideia. Domingo 8 da manhã, Grande Ideia no SBT.